Louvado seja Deus, mais uma vez, estou muito feliz de poder estar entrando dentro do seu lar, a missionária irmã Maria Lúcia, daqui da nossa igreja Reste, ó chique, é americana, mas com o pastor brasileiro, nosso pastor Denis Marcelino, amo demais ele, a Natasha, as crianças, o meu produtor, que é o Vitor, também quero deixar um abração para ele aqui, nós já vamos entrar na palavra de Deus, que o Senhor me deu mais uma palavra neste dia, nesse dia com Deus, bom dia com Deus, todo dia com Deus, o mais importante, nós estamos aqui, e você está aí me ouvindo, me assistindo, olha que benção, o Senhor me deu uma palavra bem rapidinha, o Senhor é meu pastor, Salmo 23, O Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, deixa eu falar para você, sobre esse versículo, esse versículo tão conhecido, meu Deus do céu, desde quando eu era bebê, cresci, ouvindo, assistindo, vendo muitas pregações, falando sobre o Senhor é meu pastor, quando nós falamos que o Senhor é meu pastor, nós estamos dizendo, é Ele que coordena a minha vida, é Ele que guia os meus passos, é nele que eu tenho, que tem a minha confiança, porque muitas vezes nós falamos, como eu sempre digo, isso eu vou cansar de falar, porque serve para mim também, muitas vezes nós falamos e nós não cremos, muitas vezes nós profetizamos e nós não confiamos, irmãos, como eu sempre falo, quando nós falamos que a vontade do Senhor é permissiva, não cai uma folha da árvore sem a permissão dEle, muitas vezes nós falamos, nós cremos, aí o Senhor vem, nós cremos que Deus vai dar saúde para uma pessoa, nós confiamos que Deus vai dar uma bênção para uma pessoa, não é? Quantas vezes nós achamos que o Senhor vai dar uma vitória para uma pessoa, vai dar cura para uma pessoa, o Senhor vem e leva, mas não é porque o Senhor leva, é porque não fez a tua vontade, não fez aquilo que você queria, você pregou, você profetizou, você falou tanto e Deus veio e tirou, não é, porque a vontade era dEle, o tempo era dEle, e quando nós falamos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nós estamos também falando isso, porque Ele é permissivo, Ele é o meu pastor e Ele está no controle da minha vida e da tua vida, vamos confiar que Ele é o nosso pastor, vamos crer, vamos falar assim, ó, deitar e me faz em verde espaço, o que que é isso? Você tem que deitar e relaxar e tranquilizar, em verde espaço, que você tem que fazer, Senhor, está tudo na tua vontade, está tudo nas tuas mãos, a ansiedade, nessa época que nós vivemos de pandemia, essa ansiedade nossa, isso é verdade, não vou falar para vocês não, quem que não está ansioso? Até eu estou, não é verdade? Todos nós temos ansiedade, todos nós angustiamos, mas uma coisa eu falo, nós temos que falar, deitar, me fazem verde espaço, guia, ô, aleluia, Jesus, guia, me mansamente as águas tranquilas, o que que é isso? A gente não ficar turbulando, sabe? Como que eu vou falar para você? A gente vai, nós mesmos, deixamos a nossa casa ficar agitada, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, nós não temos mais paciência com ninguém, nós não temos paciência com o filho, nós não temos paciência com o neto, nós não temos paciência com o nosso esposo, nós, a nossa casa não é aquela casa de paz, aquela casa de tranquilidade, é tão gostoso quando nós temos tranquilidade, mas muitas vezes, nós não deixamos, porque nós não deixamos as águas tranquilas do Senhor, Senhor, refrigera a minha alma, Senhor, vem aqui, ó, aí ele fala assim, ó, refrigera a minha alma, Senhor, vem a partir de mim, que começa por mim, Senhor, a eu introduzir dentro da minha casa, porque eu, por que que eu tô falando tanta de casa e de lar? Porque é onde nós mais passamos, é onde nós mais ficamos, é dentro da nossa casa, é dentro do nosso lar, é com a nossa família, é com o nosso esposo, é com a sua esposa, é com os seus filhos, você fica com mais quem? Você fica só com eles, então que o Senhor venha refrigerar a nossa alma, porque quando nós temos refrigério, é como o pastor tem pregado sobre o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo, ele é controlado, o pastor Denis está dando uma palavra sobre o Espírito Santo, domingo retrasado ele falou, sobre aquele que tem o Espírito Santo, ele tem controle, e é isso que nós precisamos ter controle, nós precisamos que ele venha refrigerar a nossa alma, que ele, ó, pela vereda, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, guia-me pela vereda, ai Jesus, como é difícil, como é difícil, nós sermos guiados pelo caminho que o Senhor quer, o Senhor quer nós nesse caminho e nós vamos por esse caminho, o Senhor quer que nós ficamos aqui e nós vamos pra, é verdade ou não é, eu também sou assim, eu também sou assim, mas já errei muito, já pedi tanto perdão, já pedi tanto pra Deus, pra ele vir me ajudar, pra ele vir dar esse refrigério, ó, não é isso, o Espírito Santo de Deus só é dentro do teu coração, não, o caminho não é esse, não é por esse caminho que nós temos que andar, e diz assim, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, meu querido, mesmo que você andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vale, o teu cajado me consola, olha aí o que Deus tá falando, eu vou parar aqui um pouquinho, eu vou tá orando por você, daqui a pouquinho eu volto com uma outra live, com um outro programa, continuação desse, tá bom? E eu quero parar nesse pedaço aqui com você, amém? Para um pouquinho aí, vamos tá orando, Senhor, Pai maravilhoso, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por esses minutos que nós estamos passando, Senhor, venha dar a tua graça, venha dar a tua bênção, aqueles que estão assistindo, que vão continuar assistindo, Senhor Jesus, venha abençoar o lar, a família, e abrir as portas, Senhor, te há toda angústia, é o que nós te pedimos e te agradecemos, amém? Outra coisa, deixa eu só te falar uma coisa, todo finalzinho da live, vai estar o nome da nossa igreja, o nome do nosso pastor, telefone meu, vai lá no Instagram, vai lá no Face, vai lá no YouTube, coloca o seu likezinho lá, não esqueça, tá? Para nos ajudar, para que essa palavra seja anunciada, não é verdade? Eu sempre falo, famosa a gente não vai ficar não, porque famoso é Jesus, ele sim é o dono de tudo, que nós diminuímos e que ele cresça, mas que você possa ir, entra lá, tá bom? No Instagram, no Face, no YouTube, e começa a dar o seu likezinho lá, e nos ajuda a programar a palavra do Senhor, amém? Um beijão para vocês, que Deus te abençoe. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto